Faz tempo que eu não vejo minha mãe tão feliz. O amor faz milagres. E você, acredita em milagres? Claro. Por exemplo, eu tô aqui ouvindo as besteiras que vocês falam. É um milagre. É praticamente... É, vai ser bom eles crescerem juntos. Vão ser três grandes amigos. Vão ser quatro. Que eu acho que vem mais um por aí. De quem? Nós estamos pensando em adotar uma criança. Uma menina. Porque daí ficamos com dois casais. Maravilha! Grande, grande ideia. Vamos embora? Vamos. Vocês não vão ficar pra almoçar? Não, nós vamos no casamento da Marcia e do Wilson lá na vila. Eles fazem questão. A minha mãe vai ser madrinha e o Léo vai substituir o Atílio. Mas amanhã a gente vem aqui pra passar o dia com as crianças. Pô, mas veio mesmo. E a Branca? Ela não sai mais de casa? Desapareceu. A gente tá em falta com ela, né? Vamos ver se a gente passa o final de semana com ela. Bom. Vamos, filho! Vamos pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Milene e o Marcelo não dão nem sinal de vida. Ah, devem estar muito ocupados. Saudades disso aqui, cheio de gente. O Arnaldo, o Arnaldo podia ter muitos defeitos, mas fazia um churrasco como ninguém. É, até a Dona Rose sumiu, desapareceu completamente. Ela tá de casa com o Arnaldo. Não, Dona Branca, não me diz uma coisa dessas. Minha filha Praga, que eu roguei e pegou bem feito pra ele, é? Encontrou uma pior que eu. Vai depenar o pobre coitado. E nunca, nunca será tão divertida quanto eu. Alô? 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 Eu amo pra você. Assim você me faz de companhia. Saúde. Saúde. A dona branca é forte, vem ali. Vai, Zilá, deixa de bobagem, vai. Senta aí. Vou pra sentar mesmo? Pode. Mas não se refestere no sofá, isso é muito pobre. Senta na ponta, é mais chique. Isso. Eles pensam que me dobram, me deixando sozinha. Não tenho medo da solidão. Há quanto tempo você trabalha aqui? Quinze anos. Quinze anos. Sabe que até hoje eu não sei o seu nome inteiro. Me conta um pouco da sua vida, Zilá. Pra me distrair. Pra me distrair. Amém.